Olá, bem-vindo ao canal. Feliz ano novo para todos. E agora nós vamos falar sobre bitcoins, ethereum, criptomoedas. Você que tem criptomoedas e que comprou suas criptomoedas no exterior, você vai ter que anotar as quantidades dessas criptomoedas que você tem, porque muito poucas exchanges vão te fornecer os dados que você precisa para o imposto de renda. Você precisa saber os saldos em 31 de dezembro, de todas as coisas que você tem, de todos os seus bens e direitos. E quando você tem dinheiro investido no Brasil, as corretoras e os bancos são obrigados a te enviar os informes de rendimentos. Enquanto que as empresas do exterior não têm essa obrigação, nem todo mundo faz isso. As pessoas têm que fazer o seu próprio controle, especialmente se você tem bitcoins em exchanges no exterior, que você não tem exatamente os números de cabeça. Esses números variam muito, você precisa saber exatamente como é que você está. Então, vamos ver como é que a gente faz isso, vamos ver como é que a gente anota e como é que a gente declara isso no imposto de renda. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Roberto Campos, sou contador, mais de 25 anos de experiência fazendo imposto de renda, e esse é o canal de imposto de renda. Você pode deixar suas dúvidas aí nos comentários, deixar o seu like, se inscrever no canal, que eu vou respondendo as dúvidas de vocês. Então, vamos começar explicando para vocês quais são as situações que a gente vai falar. Vamos falar de compra e venda em 2020, compra antes, compra depois, compra e venda durante e o mix delas. Então, vamos começar por compra em 2020 sem venda. Você não tinha nada dia 1º de janeiro de 2020, comprou em 2020 e não vendeu nada em 2020. Como é que você lança isso na sua declaração de imposto de renda? Você vai lá para a sua declaração de bens e vai lançar com o código 99 outros bens e direitos e vai lançar o código lá, vai lançar o país, que é o Brasil, e na discriminação você vai colocar lá a quantidade de bitcoins que você tem adquiridos pelo preço médio ponderado de X e vai lançar a data direitinho e no final você lança só o saldo na situação em 31 de 12 de 2020, porque na firada do ano de 2019 para 2020 você não tinha nada, o saldo ali é zero e no final de 2020 você vai botar o valor da multiplicação em reais do dólar do custo de aquisição. Pessoal, não é o valor que valia o bitcoin no final do ano, é o valor de custo que você lança aqui. Na declaração de bens, você lança o valor que você pagou pelos seus bitcoins. Quanto eles custaram? E esse custo é feito pelo custo médio ponderado. Se você não souber como fazer, eu vou deixar um card aqui para você, para você clicar e abrir um outro vídeo meu que explica como calcular o preço médio ponderado dos seus bens, das suas ações, dos seus bitcoins, não importa qual é, o preço sempre é pelo preço médio ponderado que você vai lançar na sua declaração de bens. Então, vamos repetir. Você vai pegar, vai lançar aqui na descrição a quantidade, o preço médio ponderado, eu costumo botar o custo em dólar, o valor do dólar da cotação, se for uma única compra que fica fácil de fazer. Se forem várias, eu só vou botar o preço médio ponderado e vou guardar uma planilha de cálculo onde eu fiz esse cálculo, porque senão vai ficar muita coisa para colocar aqui. Eu guardo numa planilha e lanço aqui apenas o valor do custo médio ponderado que eu já disse, tem um vídeo meu que explica no canal, você procura ele ali que você vai ver. E aqui você lança só o saldo no final do ano, não tem por que você lançar outro valor. É assim que vai ficar no final. Vamos para a segunda situação. Você já tinha comprado anos passados, ou em 2019, 2018, 2017, não importa, e resolveu vender e sair da posição. Você agora não tem mais nenhum, uma criptomoeda, você vendeu a criptomoeda que você tinha na carteira. Então, você entrou o ano com ela e terminou o ano sem ela. Como é que fica na declaração? O código, novamente, é código 99, outros bens e direitos. A localização do bem, você tem que colocar aqui se é Brasil, se é Espanha, se é Dinamarca, você vai escolher ali qual é o país onde ele está. E aqui na descrição, você vai escrever o que você tinha e quanto você tinha. Então, nesse caso, eu botei que tinha 0,53 bitcoins adquiridas pelo preço médio ponderado de 6 mil dólares. Botei lá quanto era o valor disso em reais nas cotações próprias, vendidas a tanto em dólar e o ganho de capital foi tanto apurado e tributado a 15% pago no final do mês seguinte. Então, aqui tem vários detalhes. Primeiro, você entrou o ano com um saldo. Aqui você consegue ver que no 31 de 12 de 19 tinha o saldo e terminou 31 de 12 de 2020 sem saldo. Então, o saldo veio do ano passado para cá e zerou porque você vendeu tudo. E na descrição, você vai lançar quais foram os seus valores de custos, quais foram os seus valores de venda, qual foi o ganho de capital que você apurou, quanto é que isso deu de imposto e eu costumo colocar a data do DARF e o valor que eu paguei. Apenas para eu saber, porque se isso aí está assim, é porque você já teve que preencher o programa de ganho de capital, que é outro programa que eu tenho no meu canal explicando como preencher um vídeo lá. Você vai lá no meu canal que tem um vídeo sobre ganho de capital e vai te explicar como preencher o programa de ganho de capital para você lançar os seus bitcoins. E aí você vai apurar o imposto, vai gerar o DARF, vai pagar sempre no final do mês seguinte a apuração do lucro. Sempre assim que você vai fazer. Então, é bem simples, você apura, paga o DARF, lança aqui na declaração de bens dessa forma, quando você importar os dados do ganho de capital, automaticamente isso vai parar no seu imposto de renda. Eu vou ter um vídeo lá no meu canal que vai explicar para você como você faz com o programa de ganho de capital. Ele abrange outras coisas além de criptomoedas. A nossa terceira situação é compra e venda em 2020. Como é que fica quando você compra e vende em 2020? Você comprou, já tinha bitcoins, você estava com bitcoins que você já tinha em 31 de 2019, entrou o ano com alguns bitcoins e você, durante o ano de 2020, fez alguma venda e continua com bitcoins no final do ano. Como é que isso funciona? Você vai lançar o código, novamente o código é 99, não tem mudança, o código de criptomoedas é 99, outros bens e direitos. Vai lançar o país onde isso está, se você comprou isso no exterior em dólares, está ali. Se você comprou no Brasil e está no exchange aqui, você vai lançar lá ele em reais diretamente. Eu costumo fazer essa conta toda e botar ali porque eu acho bom guardar isso. E eu lanço isso tudo aqui na discriminação. Eu lanço quantos eu fiquei no final do ano, aquele 0,2958 que você está vendo ali, é o saldo em 31 de 12 de 2020. O que eu tinha antes, eu não coloco ali. Por quê? Porque isso está lá no programa de ganho de capital. Foi lá que eu já calculei, já preenchi tudo. Isso está na minha planilha de controle, onde eu tenho um controle dos meus saldos. Então, se amanhã a receita me chama e pergunta, cadê os números? Eu imprimo a planilha, levo para eles e na planilha vai explicar cada compra e cada venda que eu fiz ao longo do período. Facilita o controle, facilita para que eu guarde as informações, eu controlo as minhas operações e mantenho um documento onde eu posso controlar e saber o que foi feito passo a passo, mesmo daqui a 4 ou 5 anos. Se eu quiser saber o que aconteceu, eu tenho como saber, pura e simplesmente, olhando as minhas planilhas de controle. E ali eu vou ter quantos bitcoins eu terminei o ano com eles, qual foi o preço médio ponderado desses bitcoins que ficaram na minha carteira, os que sobraram, depois de ter vendido x bitcoins e qual foi o ganho de capital, quanto eu tributei e por quê. Aí, eu lancei uma venda, por exemplo, ali de 0,5, meio bitcoin. Esse meio bitcoin que eu vendi, eu vendi no preço médio de venda e o ganho é apurado pelo preço médio de custo. Como o preço médio de custo era 38.146, eu tive uma venda que o custo desse material que eu vendi foi 19.000 e uns quebrados, eu subtraio do valor que eu recebi, vou apurar quanto foi de ganho, o ganho nesse caso foi 28.139,13, dá 15% para pagar, eu vou lá, preencho o DARF e pago. Isso é lá no programa de ganho de capital. Ah, mas não tem nenhuma isenção para criptomoedas? Todas as coisas que você tem na declaração de bens, se forem vendidas abaixo de 35.000 reais, elas são consideradas bens de pequeno valor e os bens de pequeno valor estão isentos 35.000 reais por mês pela mesma classe de ativo. Então, se você vendeu bitcoins e o total da venda dentro do mês não passou de 35.000 reais, veja bem, não é o lucro que foi 35.000 reais, é o valor da venda que não pode ser maior que 35.000 reais. Se você vender 35.000 reais e 10 centavos, você vai ter que tributar o lucro, seja ele qual for. Pode ser 100 reais de lucro, ele é tributável. Então, muito cuidado com isso. Os 35.000 reais que a gente está falando aqui é o valor da venda. Se você vender mais de 35.000 reais no mês em bitcoins ou em qualquer outro bem que você tenha na sua declaração de bens, esse valor é tributável pelo ganho de capital. No programa de ganho de capital, você tem que preencher lá, preencher o DARF, pagar e depois declarar na sua declaração esses valores. O programa de ganho de capital pode ser importado diretamente para o programa de imposto de renda. você vai lançar na sua declaração dessa forma. E no final do ano, você vai lançar aqui os saldos que você tinha. Você entrou o ano com saldo X, comprou mais, vendeu e no final do ano, o saldo que você tinha era aquele. Lembre-se, os números nesse campo são sempre os valores de custo, sempre o custo dos bens que você tinha. Você não pode alterar esses valores de outra forma. Apenas quando você compra mais e faz o preço médio ponderado subir ou descer em função dos valores que você está comprando a mais. O preço aqui é sempre o de custo. Não é o valor de mercado do Bitcoin 31 de 12. Não, não é. É o valor que custou para você os Bitcoins quando você comprou. Ah, mas eu comprei há 5 anos atrás, o valor está lá barato. Era, sei lá, era R$ 1.000. Ele vai ficar R$ 1.000 até você vender e apurar o ganho de capital sobre todo o lucro que você teve nessa operação. O valor de custo menos o valor de venda vai dar um lucro. É assim que se controla na declaração de bens. É isso que a receita quer saber. Quanto custou, quanto você vendeu para saber qual é o ganho. Você não pode alterar esses valores. Se você alterar esses valores, você corre um enorme risco de parar na malha fina. Nossa próxima situação agora é um mix disso tudo. Como é que funciona o mix disso tudo? Então, no mix disso tudo, compras, vendas, você comprou, vendeu, já tinha, depois continuou, ou você nunca fica com nada, você só compra e vende toda hora e fica sempre zerado. Então, você vai lembrar sempre do seguinte, o código vai ser 99. Não tem como mudar. O código de criptomoeda é 99. A localização dos bens, você tem que ver aonde ele está. Ah, eu comprei numa exchange lá na Dinamarca, eu comprei no exchange nos Estados Unidos, eu comprei no exchange no Chipre. Tanto faz. Você vai pegar e vai lançar aqui qual é o país onde ele está e vai fazer os cálculos e vai colocar aqui na discriminação quantos bitcoins você tinha em 31 de 12 de 2020. É aqui, a informação que o governo quer saber é a discriminação no final do ano. Porque a discriminação no final do ano de 19, você já fez na declaração do ano passado. Ah, mas eu nunca declarei. Então, para esclarecer, você pode botar aqui o saldo que tinha no começo do ano e o saldo que você terminou o ano. Tá? Então, você lança aqui a discriminação o melhor possível que você conseguir para você poder guardar essas informações. E se amanhã a Receita te chamar, te jogar numa malha fina, te perguntar como é que você fez isso, de onde vieram esses números, você precisa ter uma planilha de controle, você precisa saber de onde vieram esses números, você precisa poder explicar isso para o fiscal da Receita. E é aqui nesse campo que você vai tentar explicar para que eles não te chamem. Porque só de ler o que está aqui, ele já entendeu a operação. Ele vai falar, hum, confere, está tudo certinho. Não preciso chamar o Roberto aqui para ele me explicar o que fez nessa declaração. E se você, em 31 de 12 de 2019, não tinha nenhum Bitcoin, comprou ao longo do ano, vendeu ao longo do ano, teve um lucro, eu lancei ali, eu comprei tanto, eu vendi tanto, tive um lucro de tanto, eu paguei o Darf, eu paguei no dia tal, mas eu, no dia 31 de 12 de 2019, não tinha Bitcoins. E no final do ano, em 31 de 12 de 2020, eu também não tinha Bitcoins. Então, o saldo é zero dos dois lados. É assim mesmo que funciona. E você vai lançar dessa forma. Mas, Roberto, eu fiz mais de 200 operações. Todo mês, eu faço, sei lá, 10 operações de compra e venda. Como é que eu vou fazer? Faz um resuminho. Um resuminho em três ou quatro linhas. Eu compro Bitcoins todo dia, todo mês, eu faço Day Trade, eu faço Swing Trade. No mês, eu venho apurando e tal. Está tudo lançado lá no programa de ganho de capital. E deixa ali uma explicação, só para você poder, se for chamado, o fiscal te chamar, você fala assim, olha só, eu não lancei aqui, porque é impossível lançar 200 operações de compra e venda, uma a uma. Isso não tem como fazer. É insano. Mas eu fiz aqui um resumo, e eu tenho uma planilha comigo. Se o senhor quiser saber, eu tenho uma planilha na minha casa. O senhor me chama, que eu lhe apresento a planilha com todos os meus cálculos, mostrando que eu paguei o imposto corretamente. É isso que a Receita quer, que você esclareça o quanto você ganhou ou deixou de ganhar ao longo do tempo. Tá? É assim que fica mesmo. Não tem dificuldade nenhuma. Você pode continuar fazendo dessa forma. Se você não entendeu alguma coisa, tiver alguma dúvida, ou quiser saber mais sobre qualquer uma dessas coisas, você pode entrar em contato comigo. Esse é o meu WhatsApp. Eu peço que não me telefonem via voz. Ele tem WhatsApp sim, mas é para a gente se comunicar via texto. É um software que eu uso no meu computador. Eu não uso ele no meu telefone. Então, eu prefiro que a gente fale via texto. Tem o meu canal no YouTube, que você pode ver vários vídeos, inclusive sobre o ganho de capital, explicando como preencher o programa. Tem um grupo de Imposto de Renda para Investidores. Esse é o meu e-mail. Você pode mandar e-mail para eu te ajudar em qualquer dúvida. E, se quiserem me seguir no Instagram, podem me seguir no Instagram. Não esqueçam de se inscrever no canal. Eu vou deixar todas essas informações de contato aqui na descrição do vídeo. Então, você se inscreve, olha aqui a descrição do vídeo e pode entrar em contato comigo e tirar todas as suas dúvidas que eu estou aqui para te ajudar. Ok? E, se inscreve no canal.